Música Aiii! Aiii! Ei, vale esse jogo ai? Ai pai, perdi os carros e trago os de novo A mim não vai comprar nem valido pra me dei Acabou o leite Ai pai, eu não sei comprar o leite Vai lá no espelho e treine Só sai lá quando eu estiver falando que nem um homem Pra não passar a regonha na banca Ah pai, tá bom é, me dá o leite É, vá lá Moço, me dá o leite Moço, me dá um 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 leite Vai ser assim? Pai, 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 já sei, já vou comprar, já sei Desse jeito Ah não, pai, na hora eu vou fazer uma voz bem droga Como? Moço, me dá um leite Até eu acreditei Olha aí É o teu Moço, me dá um leite Mas você quer encaixa ou ele quer encol... Essa parte, eu não sei, eu não sei Tchau 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 Tchau